E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, no vídeo de hoje vai ser a primeira vez que vamos trazer The Witcher 3 aqui no canal, pessoal E no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas missões, eu não vou trazer a campanha, porque a campanha é gigante, não vai ter fim nunca Então, eu queria trazer algumas missões bem interessantes, tipo caçados e coisas do tipo, eu acho que vocês vão gostar bastante E se você se interessar, estou jogando no PC, qualidade do talo, e eu comprei na nuvem A nuvem ainda tem o melhor preço, um dos melhores preços do mundo, então dá uma conferir, o link tá aí na descrição, beleza? No topo da descrição, caso você queira The Witcher 3, e agora bora pro jogo Tá, estamos chegando aqui num vilarejo e a gente precisa conversar com um caçador chamado Nielan pra fazer a missão Coração Selvagem Galera, a gente vai conversar com ele, vai ver o que aconteceu, ele expôs um contrato, né? E nós, como os bruxos, caçamos esse tipo de contrato para ganhar dinheiro Aqui está o Nielan Sua esposa, aí ó, posso falar, sua esposa desapareceu, então vamos perguntar Beleza, a gente vai poder perguntar se ele já procurou por ela, né? Temos uma irmã suspeita, hein? Bom, ok, então a gente vai procurar por ela, certo? Eu já falei que vou procurar Qual que é a parada do jogo? O que é legal do Witcher não é, tipo, simplesmente você precisa pegar nível Bom, muitas vezes vem, tipo assim, uma acusação ou coisa do tipo, sabe? Tipo, um pedido, né? Deixa eu entrar aqui na casa deles e vamos tentar investigar A gente tem algumas coisas pra roubar e eu não vou roubar porque é a casa das pessoas, certo? A gente só vai realmente procurar aí qualquer sinal da mina Bom, pergunte aos vizinhos sobre Hannah, nosso próximo objetivo Então galera, o que é muito legal do jogo é que assim Ah, apareceu um fantasma em um lugar tal Você não vai simplesmente lá e mata o fantasma Você antes, você precisa estudar o fantasma Saber o que prende o fantasma ao mundo Por exemplo, eu peguei uma mulher ontem E ela estava presa ao mundo porque ela amava uma pulseira Então eu precisei encontrar a pulseira dela, queimar a pulseira dela Pra aí sim eu matar o fantasma dela, né? Eu destruir o fantasma dela Bom, estamos conversando com a Glena, que é a amiga dela Tá falando amiga Ah, vamos lá Queria te perguntar sobre a Hannah Vamos ver o que ela vai falar pra mim Tá Vamos ver o tal, o que é açougueiro de vela aí Vamos ver Vai comprar alguma coisa? Não Absolutamente não, minha querida Passar bem Passar bem Passar bem é muito bom, né? Beleza, então vamos com a tal da amiga dela Que falou que talvez ela tenha ido pegar cogumelos E os lobos pegaram Me assusta um pouco a frieza dela, né? Ah, aqui são os filhos que ela olhava, pelo jeito, né? Uau! Meu pai fazia espadas iguais a sua Posso tocar nela? É afiada Melhor não Posso tomar essa, pivete Eu forjava espadas antigamente Agora são foices e inchadas Para armas boas, você precisa ir para a Novigrad Preciso lhe perguntar sobre Hannah, amigo Não quero armas Eu soube que ela cuidava das suas crianças A tia Hannah Você sabe onde ela está? Não É por isso que estou aqui Talvez ela tenha dito para onde estava indo Ou algo mais Hum Ela disse que nabos são saudáveis E que devemos comer Eu vi ela indo para a floresta Com outra moça Estava quase amanhecendo Eu tinha saído para não molhar o estrado A floresta? É o fim dela Por quê? Uma alcaté enorme vaga pela área Ninguém da vila ousa entrar na floresta E Ellen é o único que não tem medo Mas ele é um caçador Tá, então é o seguinte Quem estava com ela? Vamos ver se a gente descobre quem estava com ela Você não sabe o direito a outra mulher? Sabe quem era? Não Ela andava na frente da tia Hannah Não consegui ver Ok Então estamos sentindo o cheiro aí, galera De um assassinato Ou pelo menos da indução de um A gente vai ter que procurar Para os sinais dela na floresta agora Deixa eu pular aqui Pula, pula Pula Não, filho Pula Calma aqui Assim, isso Beleza A gente vai lá na floresta procurar sinais dela Mano, eu suspeito Que ou a irmã Ou a amiga Levaram ela até a floresta Sabendo que ia dar merda Né? Tipo, tendo ciência De que iria dar merda E aí a mina morreu, mano Ou não Talvez ela esteja viva, né? Por aqui Amarrada e presa Largada Para exatamente Para que ela tenha pé Mas cinco dias, cara Cinco dias Eu acho bem provável Que ela esteja morta, né? Bom, a gente está passando aqui Pelo cemitério Estamos a alguns passos disso Pessoal, lembrando Eu quero sugestões de vocês Se vocês tiverem algumas missões legais Ou coisas do tipo Para trazer no The Witcher Seria muito legal Trazer algumas experiências Aleatórias Não necessariamente Como eu falei A campanha Mas algumas coisas Porque é isso que dá Todo o charme do jogo Mano, é muito da hora Essa parte da investigação E é muito mais legal Quando a gente encontra Uma caçada no meio disso, né? Ou seja O que é encontrar uma caçada? É a gente encontrar Alguma criatura mística Alguma coisa do tipo Eu estou ouvindo O barulho dos lobos ali Então já vamos Vamos com a minha espada de prata A espada da direita Uou Temos uma pequena alcateia De lobos aqui Jogar uma magia de fogo Porque pega bem no lobo Peguei o primeiro, não Mata o primeiro Matei o primeiro Cuidado, cuidado, cuidado Caralho, são muitos, mano São muitos, mano Foguinho Beleza Nos três Eu queria mandar mais uma Mas eu preciso recarregar aqui Ai, ai, que cacete Peguei o primeiro Ok, mais um lobo morto Deixa eu esquivar um pouquinho Magia de fogo deles Ia Peguei Beleza A tal da alcateia Não é mais um problema A gente consegue pegar um pouco de sebo Matei todos os lobos Eita, nós Ai, irmã Ah Suspeita essa irmã, hein Malandro Ela é apaixonada pelo... Pelo Nielen Você não se importa com a sua irmã Sua puta Olha, outro sinal Nielen é tudo que eu tenho Ele não vai descansar até vingar sua hana Mesmo que isso consuma sua vida Aquele homem merece algo melhor Merece algo melhor Aí, ó É apaixonada Eu vou encontrá-la Eu aceitei um contrato Não vou deixar trabalho pela metade O povo diz a verdade sobre vocês, bruxos São feras sem coração Olha, que safada, mano Ela quer o marido da irmã, velho Ela quer o marido da irmã, cara de pau Cadê os lobos que eu matei? Ela pegou... Ela me atrapalhou, eu não consegui pilhar eles Bom, ela dá pilhares aqui, ok E agora vamos começar a procurar por pistas por aqui, mano A mina matou a própria irmã pra ficar com o cara dela Ou pelo menos tentou, né Por isso talvez ela não queira que eu procure Você viu, ela fala Ah, não, Nielen é tudo que eu tenho e tal Deu vários sinais, né, amiga Beleza, galera Eu estou aqui no modo visão de bruxo, né Vocês podem ver que algumas coisas brilham Coisas interessantes ao meu redor vão brilhar Porque eu estou nesse modo Aqui, ó Temos coisas vermelhas As coisas vermelhas estão... Aqui, ó Aqui, ó É a Hanna É aqui, ó Tem mais um pedaço aqui, ó Ah, não Aqui é um cachorro Ué Estranho Vamos inspecionar o cadáver Aqui tem um cachorro com a tripa aberta ali Tá Estranho Bem estranho esse cadáver Ok Aqui está um pedaço da mina, certo? Tem perna e tal Mas, mano, parece perna de homem isso aqui, né Não sei Mas, beleza Por aqui já encontramos algumas... Opa, tem mais coisas aqui, ó Mais marcas Tá É possível que estejamos falando de uma caça Opa Temos uma caça, rapaz Temos uma caça Eu vou tomar um pouquinho de água para recuperar minha vida Beleza Então, provavelmente, chegaremos aqui agora ao ninho Escalou a árvore Não consigo subir ali Escalou a árvore Escalou a árvore Não consigo subir ali Não consigo subir ali Tá Beleza, então A gente não consegue subir ali, mano Vai ter caçada de lobisomem, moleque Encontre o covil do lobisomem Usando seus sentidos de bruxo Ok Ele subiu na árvore Da árvore ele pode ter pulado para qualquer lugar A gente vai vir mais ou menos nessa direção Que as pegadas já estavam indo Opa, passei Não, tá bem perto mesmo por aqui Eu não posso me movimentar tanto, não Tá Eu posso ir para outras árvores, né Eu acho que o lobisomem procuraria Cara, a parada é que talvez a hana seja o lobisomem Não é impossível que seja Se for, nós vamos caçar a hana, né O que vai ser bem bizarro, mano Caralho Aqui, aqui Tem marcas aqui Vamos ver Tá A pegada aqui ainda não é uma pista, certo? Certo, ok Bom, galera Achamos mais uma marquinha aqui, ó Tá bem perto da árvore Tá Um tufo de pelo Ok Então estamos ok Longe Ainda por aqui Opa, achei alguma coisa aqui, ó Tô conseguindo acompanhar aqui, ó O tufo de pelo me fez chegar o cheiro, né Então agora estamos chegando Passa por aqui Deu a volta Ok Passou por aqui Beleza Podemos seguir daqui O rastro dele Acho que é bom me preparar pra treta, velho Porque vamos arrancar a cabeça de um lobisomem, garoto Ou não, né Ou pode ser a esposa do cara O que seria um tanto quanto cruel também Barulho Tô vendo um barulho ali É um barulho bem alto Pode ser ele Vamos ver Agora são 10h20 Então é o horário que a transformação provavelmente é válida Roupas de homem Rasgadas, mas sem sinal de sangue Tá, roupa de homem Quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Um lobisomem Um cara que sabe que vai se transformar Ele precisa deixar a roupa num lugar próximo Pra que ele possa voltar ao normal Mano, tem um barulho ali, ó Qual a chance de ser o lobisomem? Parece um quarto de caçador Tá, tem um barulho bem alto ali É um lobisomem É ele É ele, mano Calma, mas antes de eu ir matar o lobisomem Eu quero realmente descobrir do que se trata, né Tá, tem aqui o quarto de um caçador Mano, o caçador da região aqui é o marido da mulher É o tal do Yellen, né Vamos ver o que a gente acha por aqui Temos aqui alguns papéis Vamos pegar as anotações Ok, vamos ler as anotações agora, galera Porque faz tudo parte do processo aqui, né, mano Desaparecido Carta de Yennefer Irmão onde estás Contrato de demônio É essa aqui, ó Anotações Não, carta pra Yennefer Pra Yennefer Será que tem missões aqui? Aqui, ó Anotações misteriosas Eu sou quem eu sou Não posso mudar isso Saias feitas de salsa e poções de lágrimas de virgens Podem funcionar em simpatias de tias velhas Mas não para mim Está na hora de aceitar Com o amor de Hanna e disciplina de ferro Encontrei um jeito de aguentar Mas devo lembrar de me esconder na floresta Antes da lua cheia nascer De ir pra longe dos demais Longe de Hanna O ataque vem e passa Acordo com feridas nas mãos E gosto de sangue na boca Quem sabe seja melhor que eu não me lembre Matar e caça com arco e flecha É uma coisa Rasgá-lo com presos e garros Pelo menos aqui nas profundezas da floresta Não machucarei ninguém Meritelli piedosa Cuide daqueles que chegarem perto demais Ok Então já temos um Temos um vilão Temos um lobisomem Não é a Hanna Eu peguei algumas coisas Eu peguei um diagrama Vamos aproveitar pra furtar a casa do caçador aqui Porque aparentemente é uma boa E eu já achei onde está o caçador ali Eu já achei Aliás, o caçador não Onde está o lobisomem, né Ele é o caçador Ele vem pra floresta E por que ele não tem medo dos lobos? Porque ele é um lobisomem Então durante a noite ele se transforma E provavelmente foi ele que matou a própria esposa dele Cara, o que é mais bizarro A irmã ainda é um ponto dúbio na história, né O que a irmã tem aí nessa bagaça Cadê? Quero barulho Ele estava por ali Ali, ó Pegar ele, né Ou vamos no covil direto Tá, aqui é o covil Aqui é o covil Peraí, aqui é o covil Chegamos no covil do cara Do lobo, né Deixa eu pegar a minha espada de prata Beleza Vamos continuar aqui Embaixo da cabana do caçador É, obviamente A toca do lobo, né Ó o lobisomem ali Não, ali tem barulho também Então o lobisomem não está lá fora não Pensei que fosse lá fora Mas acho que era um urso Alguma coisa do tipo Cadê? Eita porra Tá, além do lobisomem Temos aí também alguns Lobinhos, né Eu vi ele fugindo já Eita porra, fugiu não Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, 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 ai Caralho, ele pulou muito forte, mano Puta, fudeu, fudeu Pera, fudeu muito Fudeu muito grande Eu preciso ter alvo nele Ele é meu alvo Ele é o alvo Ele é o alvo Pega o alvo, filha da puta Vou morrer Não, não, não Não posso morrer, não Vamos correr, vamos correr Vamos correr Calma Tá, eu preciso me regenerar Aguenta a mão Eu tô bebendo água aqui Comendo maçã Ok Beleza, galera Ele tem três lobinhos, cara E minha magia não tá saindo Eu preciso recuperar meu vigor Pra jogar minha magia de fogo nele A vida dele tá ali em cima de mim, mano A caçada agora vai ser difícil pra caralho Deixa eu preparar minha espada Bebo mais uma garrafa de água Ih, caralho Eu não tenho nenhuma entrada dele no meu glossário Pior que não, né Cães, lobos E não, ainda não Que bosta Eu realmente precisava de informações sobre ele Pra saber o que pode machucar ele mais Tá Vamos pegar mais uma maçã assada Ok Tô de estômago cheio Vamos pra cima Eu queria muito gravar a mira nele Mas não tá cravando, velho É isso que tá me dando mais agonia ainda Tá, cravei Ficou mal cravada, mas cravou Tá, porque ele tá fugindo Outros lobos tão vindo Ele tem uma alcateiazinha ali Beleza Dei uma radia de fogo nele Eu vou precisar matar os outros lobos Os outros lobos, né Pelo jeito Calmou Beleza Eu consegui ainda Ai, caralho Não posso bloquear Tá Ok Ai, ai Cacete Ele é muito forte, mano Caralho Ele é muito forte mesmo, velho Beleza Consegui esquivar direitinho Tá Ai, ai Fogo Beleza Dou sem energia Preciso tomar cuidado pra ele não me bater Opa Opa Consegui esquivar direitinho Ai, tomei Tomei, tomei, tomei Tá, beleza Tamo recuperando a vida Tomou Tomou Ih, magia de fogo Beleza Com calma, galera Com calma, galera É um lobisomem, mano Eu não posso perder a noção de que é um lobisomem Ah Mostra essa espadada no meio do peito, mano Uou Uou Tá, calmou Eu preciso recuperar mais vida Ai Cacete Peguei Não, peguei não Peguei agora Magia de fogo nele Ok É só tirar fogo que ele fica fraco Ele fica enfraquecido Ok Já foi duas barras de vida dele Ai, ai, ai Calmou Magia de fogo nele Não incendiê Eu preciso pegar ele de costas Minha espada tá quebrando, velho Ai, caralho Tá Aí ele tá dando bastante dano Ai Cacete Ele tá recuperando a vida, mano Lick entrou pro filha da puta Filha da puta Por que ele tá se rilando, mano? É por causa da lua? Nossa, mano Fudeu Peraí Por que ele não tá morrendo, velho? Tá me assustando isso Ai, fudeu Outros lobos Mano, ele voltou E ele errou toda a vida, velho Toda a vida Puta merda Que difícil essa caçada, velho Ô Ai, ai Ai, ai Nossa, me ferrei Minha vez de correr, hein Minha vez de correr mesmo Porra, caí Bom, pessoal É o seguinte Esse aqui será um episódio em duas partes Pois é Eu fui procurar um pouquinho sobre o lobisomem na internet E aparentemente eu só vou conseguir vencer ele Quando eu tiver no nível 7 Com uma espada de prata bem foda E se eu tiver sorte Então se vocês gostaram Se vocês deixarem bastante joinha E bastante favorito Quem sabe A gente volta E traga a segunda parte Lembrando Se você quer comprar o jogo O link dá 90 aí no topo da descrição Do Witcher 3 Está simplesmente fantástico E sempre que eu tenho um momento livre no meu dia Eu estou jogando Então é realmente um jogo que eu recomendo Para caralho Beleza Eu espero então vocês no próximo vídeo Se tiver muito joinha Eu vou fazer o Como matar o lobisomem E a gente vai matar esse lobisomem Beleza Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu